Servidores se reuniram em frente a uma agência do INSS no centro de juiz de fora A greve na cidade acompanha o movimento nacional Parte dos servidores paralisaram as atividades desde o dia 23 de março deste ano Pelo menos 11 categorias do funcionalismo público federal estão mobilizadas por reajuste salarial e outras reivindicações Reajuste emergencial 19,99% Plano de carreira, concurso público já porque há um déficit pessoal geral E melhoria das condições de trabalho Os servidores distribuíram uma carta aberta à população explicando as razões que levaram à greve Que impacta diretamente no atendimento ao público Eles não estão se importando com o impacto que está acontecendo com nossa qualidade de trabalho Porque nós temos todos esses serviços represados Nós não temos reposição de pessoas Nesses cinco anos nós temos 16 mil que aposentaram 16 mil aposentados Reposição nenhuma Como pode fazer um trabalho digno Atender os segurados dignamente Essas filas Eles achavam que ia ter um impacto A parte eletrônica Que a gente chama de filas De teletrabalhos Isso aumentou Segundo o técnico de seguro social do INSS As negociações com o Ministério do Trabalho e Previdência estão paradas Eles não se abrem para fazer negociações dignas Eles aceitam as convocações do nosso sindicato E quando chega na hora Eles cancelam As pessoas ficam aguardando A próxima semana Quando é outra vez convocado E nada acontece Eles não estão levando a sério O nosso movimento As nossas reivindicações A gente não se abибu werden Sao em Ohosto Mas estamos levando a ver Que a gente já esvotera